A CIDADE NO BRASIL 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 É nos céus que está o nosso Deus, Ele faz tudo aquilo que quer, aleluia. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja glória, porque sois todo amor e verdade. Porque aonde dizer os pagãos? Onde está o seu Deus, onde está? É nos céus que está nosso Deus, Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses, pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar. Tendo ouvidos, não podem ouvir, tem mãos e não podem pegar, tem pés e não podem andar. Nem o som sua garganta produz, como eles serão os seus autores, que os fabricam e neles confiam. Confia, Arão, no Senhor, ele é teu auxílio e escudo. Vós que eu temeis, confiai no Senhor, ele é vosso auxílio e escudo. O Senhor se recorda de nós, o Senhor abençoa seu povo. O Senhor abençoa Israel, o Senhor abençoa Arão, abençoa aqueles que eu o temei, abençoa pequenos e grandes. O Senhor multiplique a vós todos, a vós todos também, vossos filhos. Abençoa Deus, abençoa Deus, abençoa Deus, abençoa Deus, abençoa Deus, abençoa Deus. Do Senhor que criou o céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não vos louvam os mortos, Senhor, nem aqueles que descem ao silêncio. Nós, os vivos, porém, bendicemos ao Senhor desde agora e nos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É nos céus que está o nosso Deus, Ele faz tudo aquilo que quer. Aleluia. Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor, vós os grandes e os pequenos. Aleluia. 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 Ao nosso Deus a salvação, honra, glória e poder. Aleluia. Pois são verdade e justiça os juízos do Senhor Aleluia 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 Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor Aleluia E vós todos que o temeis, vós os grandes e os pequenos Aleluia 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 De seu reino tomo posse Nosso Deus onipotente Aleluia Resultamos de alegria Demos glória Demos glória ao nosso Deus Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, eis que as núpcias do Cordeiro, rede vivo, se aproximam. Aleluia, sua esposa se enfeitou, se vestiu de linho puro. Aleluia, 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 aleluia. Demos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor, vós os grandes e os pequenos, aleluia. Quanto a nós, devemos continuamente dar graças a Deus por vossa causa, irmãos amados do Senhor. Pois Deus os escolheu desde o começo para ser de salvos pelo Espírito que santifica e pela fé na verdade. Deus os chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os chamou para que, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus planos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos O meu jugo é suave E eleve o meu fardo Assim diz o Senhor Louvor e honra a Cristo Que vive eternamente para interceder por nós E que dá salvação àqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus Firmes nesta fé imploremos Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Sol de justiça Ao cair desta tarde Nós vos pedimos por todos os homens e mulheres Que vivam as alegrias da vossa luz que não se apaga Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Conservai a aliança que selastes com o vosso sangue E santificai a vossa igreja para que seja imaculada Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Senhor, do lugar em que habitais Lembrai-vos desta vossa comunidade Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Dirigi no caminho da paz e do bom êxito Os que se encontram em viagem Para que cheguem ao seu destino com saúde e alegria Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Recebei, Senhor, as almas dos nossos irmãos e irmãs que morreram E conceder-lhes vosso perdão e a glória eterna Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho Reerguestes o mundo decaído Enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria E dai aos que libertastes da escravidão do pecado O gozo das alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém